No vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 dicas para sua massa não abrir durante o cozimento. Dica número 1. Coloque a quantidade certa de recheio. Nem muito recheio, nem pouco recheio. Às vezes a gente se empolga, acaba exagerando, coloca muito recheio e na hora que a gente cozinha ele acaba abrindo porque não tem borda para fechar, para manter o ravioli fechado. Dica número 2. Burrife água ou pincele água em volta do recheio porque a massa ficando úmida vai garantir que não fique nenhum buraquinho que você consiga ver dar bem a massa em volta do recheio e não fique nenhum buraquinho para entrar ar ou para entrar água. Dica número 3. Tire todo o ar da massa. Então você precisa ir passando a mão em volta do recheio para garantir que não vai ficar nem um pouco de ar nesse ravioli porque quando você esquenta, o ar expande, o ar quente expande e acaba abrindo o seu ravioli. Então lembre-se de tirar todo o ar quando você estiver fechando o ravioli. Dica número 4. Cozinhe a massa em fervura moderada. Não dá para você deixar aquela fervura muito forte quando você coloca o ravioli para cozinhar porque é uma massa delicada, com uma massa muito fininha e o choque entre eles acaba danificando o ravioli e muitas vezes abrindo. Por isso, cozinhe em fervura moderada para garantir que eles fiquem perfeitos. E a quinta dica é cozinhe a massa apenas por tempo suficiente. Não deixe a massa do ravioli cozinhando lá por muito tempo. A massa é muito fininha. Então basta dois ou três minutos no máximo para a massa estar cozida. Porque se você deixar a massa cozinhando por muito tempo a massa começa a amolecer e a probabilidade dela danificar também dela não ficar com uma aparência legal e dela abrir é muito maior. Essas são as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!